Olá pessoal e bem-vindos a mais uma partida da nossa série FIFA 16 Ultimate Team 1 Jogador Espero que vocês gostem, comentem, critiquem e dêem alguma sugestão para que a gente melhore o time ou as jogadas aí Ah, então fique à vontade para colocar comentários Então, vamos ao jogo Oi, tudo bem? Eu e meu companheiro Caio Ribeiro vamos compartilhar mais um jogão com vocês Oi, Thiago, galera, tamo junto para mais um jogo que promete Sang Kwan Cho vai apitar a partida e a gente deseja boa sorte para ele Danilo Isco Direto para o gol e está na rede Gol! Hoje não tem 0 a 0, não Aqui você vê todos os detalhes do gol por todos os ângulos Morales Perderam a posse de bola O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho Está aí, é só cruzar Abriu bem o jogo Tem chuveirinho vindo aí Ribeiro É caixa, é caixa, é caixa, é gol! E eles empatam o jogo Um gol de cabeça com estilo Caio Ribeiro E a forma como ele cabeceou o contato com a bola foi tudo perfeito Mandou onde queria Que bela subida de cabeça Ele não deu nenhuma chance para o goleiro A bola de cabeça, é caixa, é caixa, é caixa Iniesta O Paz, olha que boa chance Isco Perderam a bola Ô meu, já vai? Acabou o campo Calma, capricha esse lateral Perdeu a bola Ótima chegada Tomou a bola Morales E a bola muda de dono Bola na área Danilo Faltou capricho Perderam a bola Isco Mandou direto Arriscou E mandou pra fora Isco Cherichev Rordialba Tem opções pra jogada Foi pro gol Grande defesa Sem rebote Tenta proteger a bola Tenta proteger a bola com o corpo Danilo Tá sem marcação E ele vai avançando Vela Gol, 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 gol Grande partida É o segundo gol dele hoje Tem horas, Thiago Aqui não é força É jeito Ele joga no cantinho do goleiro Uma bola indefensável Ribeiro Danilo Vela Iniesta Olha o cruzamento De cabeça Ele tira o perigo dali Olha a bola perdida Mandou pro gol Gol, 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 gol E foi de finesse shot Bolaço Além de segurar as pontas lá atrás Ele também ajuda o ataque Caiô E vou te falar, Thiagão Ele sabe finalizar Porque esse gol Não acontece por acaso não Vê gol Nunca é demais Tá aí por outro ângulo Ribeiro Ele se esticou todo Pra cortar o passe O mundo inteiro percebeu Que ele tentaria esse passe Morales Saiu, saiu Lateral marcado Bloqueado no momento do cruzamento Iniesta Gameiro A vantagem é confortável No fim dessa primeira Nenhuma surpresa até aqui Caiô, favorito Tá se impondo A diferença dos elencos Ficou muito clara No primeiro tempo Tá valendo de novo Vamos para os 45 minutos finais Interceptação sensacional Era uma bola difícil Tentativa do gol Quase que o time amplia a vantagem O time tá bem no jogo Tentativa do gol Tentativa do gol Tentativa do gol Bateu pro gol A zaga faz o corte Danilo Rakitic Olha a chance Vai bem o goleiro Pra encaixar Gameiro Gameiro Perderam a bola Usa o corpo Iniesta Iniesta É ele o gol Bola pro gol É escanteio Bandeirinha Bandeirinha não teve dúvida Nenhuma Mandou direto Agora ele ficou chateado Com o erro A bola sai em arremesso lateral Perderam a bola Perderam a posse de bola Isco Hum, se essa bola passa O perigo era enorme Pepe Caio, a gente percebe Que o clima dentro do elenco É bom, né? Isso fica claro Quando o time tá em campo, Thiago E o treinador foi o responsável Por isso Retoma a bola Eles perdem a bola Cadê todo mundo? Os companheiros precisam dar opção A bola se perde em tiro de meta Pepe Iniesta Rakitic Danilo Vela Já deveria ter passado a bola Sozinho Vai ser difícil Errar lateral É ruim demais Mas acontece aqui no FIFA Ah, perderam a bola Ah, perderam a bola Mandou pra área Milagre do zagueiro Já tinha gente comemorando o gol Ele salvou em cima da linha Sheryshev 36 minutos de jogo Só faltam nove O assistente tá confirmando a saída da bola E o lateral Tem gente ali esperando pra entrar Vem aí uma substituição Não quis correr risco e recuou pro goleiro Danilo Danilo Iniesta Próxima bola fora Vai mexer no time O técnico da casa É, o jogador tá caído Pode ser muscular, hein Próxima bola fora Teremos substituição No time visitante A placa subiu com um minuto de acréscimo Aí a defesa agradece E sai jogando Boa bola Quem sabe agora Lindo desarme completo O jogo acabou 3x1 no placar Gostou do jogo, Caio? Gostei de um dos times, Thiago Seria uma grande injustiça Se o placar fosse outro Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado da partida E não esqueça de se inscrever no nosso canal Deixe seu gostei E comentem os nossos vídeos Que os comentários são sempre bem-vindos Grande abraço E até a próxima Tchau! 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 Tchau!